Um convênio entre o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e as Prefeituras do Paraná foi firmado após uma solenidade no Palácio do Iguaçu com o governador Beto Richa. Esta é a terceira fase do programa que no total recebe do governo do estado investimentos de 28,9 milhões de reais. Os valores são provenientes da arrecadação de multas e estavam depositados no Fundo de Reequipamento de Trânsito. Neste programa, a cidade de Rolândia foi contemplada com 250 mil reais. Nós tivemos, junto com o governador Beto Richa, o nosso deputado Cobra, e nós conseguimos mais 250 mil reais para a cenarização viária do nosso município. E as coisas vão acontecendo a partir do momento que nós trabalhamos aceleradamente, pensando em fazer o melhor para o município, tentando tirar o grande arrombo que fizeram com o nosso município. Não tiveram dó do nosso município, eu tenho que falar isso aí. Não tiveram dó, socatearam, machucaram o nosso povo. E eu, humildemente, estou conseguindo rescatar o bom nome de Rolândia. O bom nome de Rolândia e o crédito que Rolândia tem no Paraná e também no Brasil. O recurso será investido em sinalização viária vertical, como as instalações de placas nas vias e horizontal, que inclui a pintura de faixa de pedestres, de estacionamento e advertências. Além de Rolândia, outras 103 cidades foram beneficiadas pelo convênio para obras de sinalização viária nesta terceira etapa do programa.